O que você acha? Lá do Rio de Janeiro, corta tudo? Corta ou tudo também? Deixa eu botar uma água para proteger meus olhos Isso aqui o que que é, João? É um prego? Pesta aí e vê se é prego mesmo Então eu vou botar aqui, ó Faca do dinheirinho Um dinheirinho aqui Para nós fazer isso aqui, ó Aê Neirinha Essa vai para você, ó Aqui Neirinha Aqui Neirinha Olha como é que é? Jair Facas Jair Facas Olha aqui o Gaudério Aê Entrega via correio também Tudo Vamos passar depois o enderecer Aê Neirinha Essa é a tua encadinha vista O Gaudério O Gaudério cortou o prego com essa faca Bárbaro Deu